Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando, esse programa hoje abrindo a segunda temporada de Casa Nova, de horário novo. Estamos agora no horário nobre da televisão, estamos no domingo à noite, logo após o programa do nosso queridíssimo jornalista Paulo Berings, e desta feita fazendo o programa aqui dos estúdios da TV Assembleia Legislativa de Goiás, que sempre foi parceira do programa Contestando aqui na Brasil Central, mas que o programa na sua primeira temporada foi gravado dos estúdios do Parque Santa Cruz, da Agência Brasil Central, e nessa segunda temporada nós vamos gravar aqui na TV Assembleia Legislativa, uma forma da gente poder melhorar ainda mais o conteúdo que a gente traz para você nesse programa, esperamos ter a sua participação, esperamos ter a sua audiência, assim como tivemos o ano passado. Hoje, comigo, como sempre, os nossos comentaristas, Dr. Caio César Mota, Dr. Geraldo, boa noite. Boa noite, meu amigo Daniel, satisfação revê-lo, né? Estamos de volta com o programa Contestando, embora no formato, mas com a mesma perspectiva, né? Dr. Geraldo. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio. É uma honra estar aqui de novo, começando de novo. Agradecer à TV Brasil Central, né, por mais esse ano que nós vamos começar. Agradecer à Assembleia por estar nos proporcionando esse estúdio aqui maravilhoso para gravar, e vamos começar. É isso, a gente só tem a agradecer o apoio que a gente sempre teve da Agência Brasil Central, do presidente Reginaldo Júnior, do diretor Rafael Vasconcelos, e agora também da TV Assembleia Legislativa, desde o ano passado, quando a gente fez essa parceria. Obviamente, no nome do secretário Paulo Berings, né, que nos apoiou muito a fazer isso, e também do presidente da casa, Bruno Peixoto, que aposta muito na TV Assembleia, que tem feito uma revolução aqui dentro, né? A gente hoje tem uma grade de programação variada, com esporte, com lazer, com cultura, além das sessões, com participações do telespectador, do ouvinte, das pessoas que querem saber mais sobre o que acontece dentro da Assembleia Legislativa através do aplicativo Deputados Aqui, que você pode baixar e mandar uma sugestão de projeto de lei para o seu deputado, questioná-lo sobre um voto que ele tenha feito, que você concorde ou que você discorde, tirar suas dúvidas. Para essa interação com a população, a marca é o registro da presidência, né, do mandato do presidente Bruno Peixoto, e a gente aqui está muito feliz de poder fazer parte disso. Sem mais delongas, vamos para o nosso convidado de hoje, um amigo antigo da comunicação, já fizemos o Jornal Brasil Central junto, Oseias Varão, advogado, vereador em Goiânia de 2017 a 2020, foi líder do governo Iris Rezende e hoje é líder-geral do PL em Goiás. Boa noite, Oseias, prazer fazer o programa novamente com você. Boa noite, Daniel, só corrigindo, né, é secretário-geral do PL. Secretário-geral do PL. O líder é o Gustavo Gaia, né. É um prazer, fico muito honrado pelo convite para participar do programa, né. Quero cumprimentar o doutor Caio, o doutor Geraldo, que estão aqui conosco, para conversarmos aí sobre temas importantes para a nossa cidade, nosso estado, nosso país. E eu estou à sua disposição. Vamos começar um pouquinho, então, falando sobre a sua carreira, Oseias. Eu queria saber sobre a paixão pelo direito e também sobre essa paixão política. O direito anda muito próximo da política, né. Obviamente que a gente trabalha no dia a dia com as leis e quem faz leis, ou pelo menos deveria ser assim, são os nossos políticos. Então, são dois âmbitos que se misturam muito, que têm muita afinidade. Queria saber como que isso funciona para você. Olha, essa pergunta, ela me traz, assim, uma certa nostalgia, né. Eu fico até emocionado quando comecei aqui a buscar na memória de onde é que surgiu essa história em minha com o direito e com a política. A história em minha com o direito se deve especificamente ao meu pai. Meu pai era um trabalhador rural que veio para a Goiânia morar numa invasão do Palmito ali em 1979. E, assim, só para você ter uma ideia, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior. E meu pai era um homem que teve, acho que até a terceira série, tinha um sonho de ter filhos com curso superior. E desde criança ele sempre me incentivava. E sempre demonstrava uma afeição pela área do direito, pela advocacia. Meu pai plantou isso no meu coração desde que eu me entendo por gente. E eu nunca perdi essa direção, nunca perdi esse foco. Sempre fui, já muito desde cedo, convencido de que seria uma advogada, faria o curso de direito e fiz, né. Já a política, eu acho que tem a ver com uma vocação natural. Por quê? Lá, você lembra na época em que o Tancredo Neves foi eleito presidente da República de forma indireta? Se eu não me engano, em 1986, alguma coisa assim. E eu tinha, portanto, nove anos de idade e eu morava ali no Jardim Balneário Minha Ponte e na minha casa não tinha TV, mas tinha um rádio. E eu lembro de um rádio em cima de uma cadeira, assim, no fundo do quintal, noticiando, transmitindo a eleição do Tancredo Neves. Os deputados, os parlamentares votando no microfone. Tancredo Neves, Paulo Maluf, e eu, criança, com nove anos, atento, interessado, acompanhando. Sempre fui uma pessoa, criança, por exemplo, interessada em assistir o Jornal Nacional. Acompanhei a questão da doença, da morte do Tancredo Neves, atento, criança. Ou seja, uma pessoa sempre muito interessada por política, né. Então, eu acho que isso tudo, a política, o envolvimento com a política, sempre esteve como parte das minhas inclinações naturais. A gente fala sobre política e eu até disse que, em teoria, no Brasil, a legislação, a nossa legislação, ela é feita por políticos. Tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na esfera nacional. Hoje, Oséias, a gente tem muitas críticas que são feitas com relação à inoperância de alguns políticos, que muitas vezes são criticados por não se empenharem mais em projetos ou matérias que possam beneficiar a população, ou projetos e matérias que estão paralisados há muito tempo em discussões no Congresso, em discussões nas câmeras, nas assembleias. Em contraponto, temos também a crítica a alguns órgãos que deveriam ser somente fiscalizadores e que hoje acabam legislando também na visão de algumas pessoas, como é o caso específico do Supremo, que é o maior alvo dessas críticas. Então, aproveitando um pouco sobre essa questão da sua afinidade com o direito da política, eu queria saber de você como que você vê esses dois lados. As duas críticas, a inoperância de alguns políticos e a interferência de alguns do Supremo. Vamos lá. Em relação à omissão do Parlamento em legislar um assunto, por exemplo, que é a crítica que se faz muito hoje ao Congresso Nacional, alguns assuntos que alguém entende que o Congresso deveria legislar e não legisla. Não legisla. Não legisla por quê? Quando o Parlamento não legisla um assunto, ele está legislando. O posicionamento do Parlamento em relação àquele assunto é esse. E por que não legisla? Geralmente, é porque não há encaminhamento capaz de tramitar o projeto por causa da resistência de alguns grupos majoritários, por exemplo, dentro do Parlamento. Então, esta resistência na tramitação do projeto já é uma manifestação contrária àquele posicionamento. Portanto, a omissão é uma posição. Deixando isso bem claro. Estou dizendo isso porque o argumento de que a omissão do Parlamento é espaço a ser preenchido por órgãos que não têm competência para legislar é falso. É perigoso, inclusive. É um poder invadir as atribuições do outro de maneira autoritária, arbitrária e inconstitucional na minha visão. E aí vem, portanto, a crítica que eu faço a essa ingerência, a esse arroubo na minha visão inconstitucional e até mesmo autoritário de certos setores do judiciário, capitaneados, inclusive, tendo como exemplo ministros do Supremo Tribunal Federal, que se sentem à vontade para ignorar o que a legislação diz acerca de um determinado assunto e decidir de forma contrária. Eu estava até conversando aqui nos bastidores com o Caio e com o Geraldo sobre isso. E eu dizendo o seguinte, olha, o porquê que ministros do STF e alguns desembargadores hoje se sentem à vontade para decidir contra texto literal da lei? Porque isso tem acontecido. E por quê? É porque existe uma formação jurídica que dominou a academia nas últimas décadas, eu peguei essa formação, que nos ensinava o seguinte, Daniel, tem uma frase de um autor uruguaio que diz assim, olha, que era slogan na faculdade na minha época. E ainda é, né? Eu não sei, não posso falar de hoje, mas... Eu leciono para graduação e pós-graduação e ainda é muito difundida. Isso, qual é a frase? Olha, o tanto que a frase é aparentemente bonita, cativante, mas eu vou mostrar o ovo de serpente que está por trás dela. Então ela diz o seguinte, você é operador do direito. Quando vires o direito em conflito com a justiça, fique do lado da justiça. Ora, para um iniciante como eu, na época com 18 anos, eu olhava para essa frase e ficava assim, é isso que eu quero. Investigante. Exatamente, eu quero ser alguém que tenha preocupação e aplicar a justiça. Só que, qual é o ovo de serpente por trás dessa frase? Perigosíssimo, inclusive. É que, no Estado Democrático de Direito, você vive o império das leis. Numa ditadura, você vive o império do senso de justiça do ditador. E o senso de justiça, ele é relativo. Então, quando eu me proponho a fazer justiça, na verdade, eu estou, e ignorar a lei, eu estou, na verdade, agindo como um ditadorzinho mequetrefe. E essa cultura, essa visão, dominou a formação jurídica nas últimas décadas no Brasil, repercute hoje nos ministros que estão no STF, que acredito que eles passaram por esse tipo de formação, e isso legitima na cabeça deles as decisões autoritárias, arbitrárias, inconstitucionais, ilegais, que eles têm tomado nos últimos tempos. Porque eles acham, eles têm convicção, na verdade, de que o compromisso maior deles é com a justiça. Só que a justiça, conforme o senso deles, e não conforme as leis, e não conforme a Constituição. Doutor Caio. Essa questão do ativismo é uma questão que me preocupa desde os tempos de graduação. A gente já viu uma sinalização muito clara por parte de alguns julgadores, até porque a gente tinha que as matérias práticas, e a gente estudava de uma forma a interpretação fria do texto da lei, e nos deparava com decisões que conflitavam de maneira absoluta. E isso já nos era uma preocupação aos tempos de graduação, e a gente discutia essas dinâmicas em sala de aula. Mas você falou de um aspecto também que me desperta muita atenção, que é o fato de que o legislador, ao não legislar sobre determinado tema, ele estaria se posicionando. Embora um posicionamento poderia ser admitido como contrário àquela provocação. Mas me preocupa, porque não podemos dizer que sempre o é. Na verdade, a gente percebe de alguns legisladores que passam mandato sem nenhuma proposição legal, ou pouquíssimas proposições. E vamos ver as proposições, nenhuma delas com muito sentido. Isso, infelizmente, não é tão difícil da gente compreender e da gente analisar e identificar. Agora, existe, claro, que não só pelo posicionamento do sentido contrário, de não querer legislar sobre determinado tema, há uma inércia muito grande e um despreparo muito grande por parte dos legisladores de muitas casas. A gente, se for fazer uma análise, e aqui eu acho que a beleza do legislativo é essa pluralidade, a gente ter pessoas de diferentes formações, diferentes níveis sociais, eu acho que isso é que enriquece os debates e permite que toda a sociedade seja assistida e representada. Por outro lado, ela traz uma preocupação, que é a qualidade técnica dos debates. E aí, então, é uma provocação que eu faço já passando a quem nos acompanha. Nós temos que ter essa atenção quando o depósito do nosso voto, quando a consignação do nosso voto. E não é só nesta data que a gente deve lembrar dos nossos representantes, em especial após o mandato. Porque nós temos que cobrar aquilo que efetivamente a gente acreditou que seria defendido. Se eu votei num líder do meu bairro, acreditando que as melhorias viriam, que o meu núcleo seria melhor representado, que a classe dos advogados estaria assistida, eu como advogado, por um representante nata, estaria com a bandeira erguida das nossas causas. E isso não acontece, eu me sinto provocado e no direito de demonstrar ou de fazer as cobranças. Então há, de fato, na minha percepção, doutor José, uma inércia muito grande de quem não deveria. E a gente sabe que, diante destas inércias, outros poderes, e eu concordo em absoluto, de maneira totalmente indevida, descabida, acaba preenchendo esse vácuo. Antes do senhor responder, eu quero só acrescentar um detalhe aqui, até como exemplo do que o Caio falou, porque eu concordo exatamente, eu ia falar exatamente o que ele acabou de falar, então eu vou só complementar. Um exemplo que aconteceu agora, recentemente, final do ano passado, foi quando o Supremo, então, colocou mais um voto a respeito da questão da liberação do uso da maconha. Isso. O que o pessoal fala aqui é para uso recreativo, não é a questão medicinal, porque a questão medicinal já está pacificada na justiça, já tem vários habeas corpus e tudo. Inclusive, nós temos até lei aqui no Estado de Goiás com relação a isso. Mas percebe-se, assim, que a hora que o Supremo, toda vez que o Supremo traz isso, quer dizer, daqui uns meses volta, normalmente, porque pediram vista, aí vem outro ministro e mais um voto, aí a coisa vai para a imprensa, e aí algum deputado ou senador sai lá do Congresso e branda a bandeira da liberação da maconha. Não, nós, inclusive, nós é que vamos tomar essa iniciativa, nós é que vamos fazer o projeto de lei, nós vamos resolver, porque o que acontece é o que acontece. Entregando o Supremo, essa responsabilidade que eu acho que nem é dele. Na verdade, eu acho que nem entrega. Eu acho que ele acaba usurpando de maneira indevida, mas ele o faz. Mas você não concorda que o Congresso, essa omissão, acaba deixando abertas as portas? É essa lacuna, o Vávio mais falado. Então, é isso. O senhor não acha que também tem uma parcelinha de responsabilidade aí do legislador? Vamos lá, vamos ver se eu consigo organizar aqui, foram várias perguntas feitas, né, sobre a questão... A democracia não é um sistema perfeito. Eu acho que nem existe sistemas humanos que seja perfeito, né? A democracia é apenas o melhor sistema que nós conseguimos encontrar até agora. Então, ele tem as suas limitações, as suas falhas. Mas é, eu acho que é o que a gente deve estabelecer como um parâmetro, um ambiente democrático. Por que eu digo isso? É porque, por exemplo, a questão que você levantou sobre a qualificação dos representantes, dos parlamentares. Será que realmente seria ideal termos um parlamento só de técnicos e especialistas qualificados? Eu entendo que não. Isso. Então, eu acho que também tem problemas o fato de você não ter um parlamento só com técnicos e especialistas qualificados. Mas eu acho que é o menor dos problemas. Porque nós diríamos, talvez, uma ditadura da tecnocracia, que é perigosíssima, inclusive, quando um tecnocrata, se sentindo sábio e acima de todos, começa a impor regras às pessoas. Isso também tem um perigo enorme, né? Então, eu acho que esse modelo, apesar das limitações, mesmo porque hoje o parlamentar, ele pode ter uma boa assessoria técnica, né? Isso já ajuda muito. Tem procuradoria, tem assessoria parlamentar dentro de qualquer parlamento. Isso está lá à disposição. E eu acho que a maioria das vezes erra. Não é porque não teve acesso ao conhecimento. É por descuido, omissão mesmo, desleixo, né? E aí, a questão agora, cabe à população verificar se o seu representante o está representando com ética, com comprometimento, com lisura, com dedicação. E aí, você tem que jogar isso na responsabilidade do eleitor. O eleitor é um processo. O eleitor tem que amadurecer, ele tem que começar a desenvolver o hábito de votar bem. Isso é aprendido com o tempo, com a história, né? Agora, em relação à questão do vácuo que é deixado pelo parlamento, e se isso legitima uma interferência de ministros do STF, a gente tem que recorrer à Constituição Federal. A regra que estabelece como o jogo deve funcionar é a Constituição. E a Constituição Federal, na minha visão, ela separa os poderes. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, é muito triste, hoje, lamentável, você ver ministros e desembargadores, ao proferirem voto numa determinada decisão, eles esquecerem a lei e começam a divagar, a filosofar. E, peraí, meu amigo, mas você está aqui não é para divagar, não é para filosofar, não é para dar a sua opinião, não é para manifestar a sua ideologia. Você está aqui para fazer cumprir a lei. Você é um agente que faz cumprir a lei. O que a lei diz? É isso que interessa. Mas a sua opinião não interessa no julgamento. Essa cultura de compromisso irrestrito com o império das leis está faltando no Brasil nesse momento. Não sei se eu fiquei sem responder alguma pergunta. Não, não, é tipo, pelo menos da minha parte, acredito que temos sido enfrentados. Não, eu vou só formular outra, já pegando o gancho. Então, o defeito, o senhor concorda que o defeito está na Constituição? Porque ela é ampla demais, então todo tipo de assunto, por exemplo, dentro da Constituição nós temos lá o que significa o casamento. Não tinha necessidade nenhuma de se colocar o casamento dentro da Constituição. Acho que a Constituição tem que reger clausas pétreas. Casamento é coisa de Código Civil, mas está lá. Aí o que acontece? Chega para o Supremo decidir sobre casamento homoafetivo. E ele vai lá e diz que homem e mulher, está escrito na Constituição, o casamento entre homem e mulher lê-se pessoa e pessoa. Então, é uma brecha que se dá para que esse assunto chegue no Supremo. Outra coisa, existe o estatuto da UAB, foi modificado agora recentemente, e está escrito expressamente, concordo plenamente com o senhor, é letra da lei, então nós temos que respeitar, que se tiver uma decisão monocrática lá no Supremo Tribunal, eu entrei com qualquer tipo de recurso, abescópico que seja. Monocrática é quando o ministro decide sozinho. Eu tenho direito a um agravo interno, ou regimental, que seja, se for criminal, e tenho direito à sustentação oral, está previsto na lei. O ministro Alexandre de Moraes, além de fazer chacota, ainda fala assim, não, mas o regimento do Supremo Tribunal Federal está previsto na Constituição. Então, o regimento é superior, ele tem força de norma constitucional, ele é superior ao estatuto que é lei, está embaixo, pirâmide, não é, de legislativa. Então, eu estou dizendo que o regimento do Supremo não prevê sustentação e vai continuar valendo. Então, parece que a gente caminha para isso, né? Tipo assim, a Constituição é que está dando essa amplitude para que essas coisas venham a acontecer. Olha, eu concordo com a sua preocupação e minha também, de que a nossa Constituição Federal, ela é muito abrangente, ela abrange temas que não são próprios da Constituição Federal. Se você tomar como exemplo uma democracia como a americana, né? A Constituição Federal deles tem pouquíssimos artigos. E eu acho que esse é o modelo mais próximo do ideal. O que aconteceu no nosso caso é que nós viemos do regime militar e, naquele momento ali, em 1988, havia, assim, um descontrole, uma descoordenação do país. As pessoas chegando ao poder, os grupos novos chegando ao poder e queriam, de todas as formas, incluir tudo ali naquela Constituição Federal. Na minha visão, faltou uma boa orientação técnica, talvez. Dominou mais as paixões ali naquele debate da Constituição de 88. E resultou nesse trambolho, que na minha visão é, eu aprendi que era a Constituição cidadã na faculdade, mas hoje eu chamo de trambolho, né? Que é a Constituição de 1988. Então, ela é um problema. Agora, não acho que o fato dos ministros estarem decidindo questões como essas que você citou, por exemplo, conceito de casamento, não é por causa da Constituição. Por quê? É por causa da ideologia dos ministros. Então, se a Constituição não tivesse abordado a questão do casamento, sabe o que eles iriam utilizar para abordar a questão do casamento no STF? O princípio da igualdade, que tem que estar na Constituição. E eles iriam utilizar, e eles utilizam, não é por causa da Constituição, é porque existe uma ideologia que move os ministros. É esse o ponto central. Só uma questão, Carlos, que é para aproveitar o que o doutor Zesta fala. Nesse caso, se o problema é a Constituição, a culpa, entre aspas, não volta a ser dos políticos que são responsáveis por ela, ou por fazer uma nova Constituição, ou por fazer emendas à Constituição. E te digo mais, como explicar, então, a inoperância dos mesmos políticos que são acusados de não votar em matérias importantes, em não controlar e fiscalizar o que os ministros do Supremo fazem. Porque, em teoria, essa função é deles. Se houver um impeachment, por exemplo, de um ministro do Supremo, ele tem que ser votado pelo Senado. Então, não cabe a classe política resolver esse problema? Sim, concordo com você. É uma grande demanda hoje do país, eu acho. Esse tema tem sido, assim, bem crítico para grande parte da população. E aí está, talvez, um dos grandes desafios dos próximos anos da democracia brasileira, que é o seguinte. Cabe, inclusive eu tenho conversado, eu conversei com senadores sobre isso que eu vou falar aqui agora. E eles me compartilharam que realmente é esse o problema. Grande parte do Senado Federal, dos senadores, tem processos no STF. Acho que são mais de 30 senadores. Então, esses mais de 30 senadores, um senador me disse, eles não têm a menor condição de enfrentar o STF. Qualquer ação deles na direção de enfrentamento do STF faz com que os seus processos saiam das gavetas do STF. E é muito fácil nós percebermos isso olhando para o caso específico do Renan Calheiros. Renan Calheiros, a gente sabe quem é, todos nós conhecemos o seu perfil, a sua história, e tal, e ele tem mais de 10 processos no STF. Vocês sabem da notícia desses processos? Não sabemos. Por quê? Porque estão engavetados num acordo, num conluio, que existe entre senadores e ministros do STF. Vocês não dão encaminhamento aos impeachment, que são dezenas hoje de impeachment, pedidos de impeachment contra ministros do STF lá no Senado. E nós não damos andamento nos processos de vocês. Isso é um atentado, é uma violência contra a democracia brasileira. A gente precisa denunciar isso. Eu quero somar, inclusive, eu sempre faço questão de ressaltar isso, por que um assunto como esse, grave, que nós estamos falando aqui, não ganha proporção no Brasil? Por uma razão muito simples, é que compõe esse conluio de ministros do STF e de senadores boa parte da grande mídia. A grande mídia ainda é responsável por repercutir os grandes temas nacionais, trazer à tona a discussão dos grandes temas nacionais. Como existe um conluio entre esses três grupos, um tema relevante como esse, claramente atentatório contra a democracia como esse, fica escondido. Mas é claro que o que eu estou falando aqui é verdade. Então, esse talvez é o grande problema. E aí, mas como resolver isso? A solução está na mão do eleitor, é preciso chamar a atenção para isso também. Você tem a responsabilidade, se quer mudar esse quadro, nós, eu estou me referindo aos eleitores, nós temos, se nós queremos realmente mudar esse quadro, nós temos que, na próxima eleição para o Senado, perguntar para o seu candidato ao Senado. O senhor concorda com isso? O senhor quer fazer parte desse sistema, desse esquema? Se quiser, não vota no senhor. E aí, o posicionamento do eleitorado pode contribuir com essa mudança. E pesquisar para saber se o seu candidato tem ou não o processo no Supremo, né, doutor Caio? Para ver o grau de liberdade de atuação, né? Exatamente. Mas falando de alguns pontos aqui, eu vou até retomar, porque alguns deles melhor me chamam a atenção. Nós falávamos da questão dos políticos, do preparo, e eu falei que eu achava que o modelo ideal, inclusive, era que a Câmara fosse, que a Assembleia, que a Câmara, os deputados, que o Senado fosse o mais plural possível. Eu acho que esse é o modelo ideal. E a tecnicidade se faz importante, se faz indispensável, claro, até para que a gente possa elevar o nível das discussões e travar debates no sentido daquilo que seja, de fato, melhor para a população. Agora, a gente vive um momento muito difícil. A gente já não trata, e eu falo mais uma vez, da inércia. E a inércia aqui, a omissão ou inércia, ela não é por uma questão qualquer, é por uma questão ideológica. Hoje nós vivemos um momento que as pautas da direita não interessam à esquerda e as pautas da esquerda já não mais interessam à direita. Não interessa se ela é relevante para a sociedade. Interessa se ela é relevante para determinado núcleo. E a partir do que a gente passa a fazer essa análise deste prisma, a gente tem um problema muito grave. E esse é o problema que deságua justamente nas questões trazidas pelo STF, pelas nossas críticas ao STF. Hoje tem políticos que não podem se manifestar, seja no sentido de emitir sua opinião, de fazer qualquer levante contra as medidas adotadas pelo STF ou qualquer outro, porque se sente desconfortável diante de um processo que está sob julgamento ou diante de uma situação que pode atentar contra aquelas causas defendidas pelo seu próprio partido. Então, assim, nós vivemos um momento de muita dificuldade. Eu talvez não me rememore de ter lido na história nada que se comparasse ao que a gente ora vive. A gente percebe, por exemplo, e você falava muito bem da questão dos princípios, a causa do casamento está lá, mas se não tivesse, seria tratado pelo princípio da igualdade. E aí os princípios, eles se estendem absolutamente tudo. Nós temos o princípio da dignidade humana, nós temos o princípio da propriedade privada e vai se estendendo e o STF vai se usurpando. E isso justamente por conta de que nada é feito. A sociedade vê isso assistir de maneira complacente. Você sabe... E corriqueira, e corriqueira. Você está falando aí... Só para concluir, me perdoe, e a gente falava do modelo, que eu também acho que você foi muito feliz, e eu estou te interrompendo, só para que eu não esqueça, porque eu vou ser acometido dessa falha. O modelo de Constituição americana, eu acho ele perfeito. Salvo engano, vinte e poucas ou quarenta e poucas, quarenta e poucos artigos, e transfere aos Estados americanos a possibilidade de legislar aquilo de acordo com as suas particularidades, de acordo com as suas conveniências. Tem Estado que libera armamento, Estado que não. Tem Estado que defende agricultura, o outro defende outra coisa. Então os Estados vão se enriquecendo de acordo com as posições climáticas, de acordo com a posição geográfica, de acordo com as particularidades culturais e etc. Tem país mais plural que o Brasil. Dá para dizer que o que o Sudeste vive é exatamente a mesma realidade que o Norte e o Nordeste do país vive? Que as situações são extremamente equânimes, idênticas, para poder assegurar a eles as mesmas condições? Então para mim é mais absurdo num país igual ao Brasil, onde a diferença é tão acentuada. É verdade. Você estava falando aí, eu me lembrei, onde é que está a raiz desses problemas que nós estamos identificando. Ele está no eleitorado. Por quê? Por qual razão nós temos hoje uma maioria esmagadora de ministros, de ideologia ou de viés esquerdista no Supremo Tribunal Federal? Porque o Brasil, os eleitores brasileiros, nos últimos 24 anos, 24, não, 22 anos, elegeram para a presidência da República cinco mandatos do PT. Percebe? É natural, portanto, que eles estejam adquirindo uma condição hegemônica. Ora, em 22 anos, cinco mandatos de presidente da República de um segmento, ele vai consolidando a hegemonia. E aí está o grande desafio. Com a ascensão do Bolsonaro, com a chegada do Bolsonaro à presidência, iniciou-se uma reação a esta hegemonia esquerdista, que é, assim, principiante ainda, é um princípio ainda de uma reação. Então, nós estamos nesse processo. Na minha visão, esse sistema hegemônico está, assim, meio que desesperado com essa ascensão, eu diria assim, uma estratosférica, uma ascensão meteórica da direita, nos últimos anos, uma direita que, na minha visão... Que não incomodava. É, uma direita que não existia mais no Brasil. Era uma direita que não existia, não se falava... Eu me lembro bem do Aécio Neves, enquanto opositor do PT, dizendo assim, olha, não queiram me empurrar para a direita, porque eu não sou de direita. Então, não tinha um posicionamento de direita participando efetivamente das decisões do país nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, né? Então, isso... Aí, com poucos anos, veio a questão do Petrolão, aquela coisa toda, impeachment da Dilma, e surgiu, renasceu este movimento político de direito no Brasil, que ganhou só a presidência, basicamente. Mas toda a estrutura de poder do país está dominada hegemonicamente pela esquerda, pela ideologia esquerdista. E agora a esquerda está aí galgando posições, crescendo. Eu acredito que nas próximas eleições municipais, a direita vai eleger muitos prefeitos. Eu tenho visto pesquisas, principalmente das capitais, se vocês observarem, em quase todas as capitais do Brasil, tem um político de direita protagonizando as pesquisas. É, mas eu acho que o momento é esse, a atualização... Isso. Então, aí eu volto, portanto, a responsabilidade para os eleitores. Se vocês querem realmente mudar o quadro de coisas que está aí, o eleitor é que tem essa responsabilidade. Bom, vamos entrar, então, no fato dessa semana, mais importante. A polícia fez, nessa quinta-feira, dia 8, a operação para investigar uma tentativa de golpe de Estado. Entre os alvos estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares de alta patente, quatro ex-ministros e ex-assessores do governo Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu quatro mandatos de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal. A operação Tempus Veritatis, que em latim quer dizer hora da verdade, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes com aval da Procuradoria-Geral da República. E aí eu acho que o Zéias é um bom nome nesse momento para estar aqui com a... O cargo de partido esse também do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de alguns envolvidos nesses mandatos de busca e apreensão, inclusive o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, que foi preso pelo posse de arma, uma arma que não estava registrada em seu nome, o registro estava vencido. Como que o PL, e você particularmente, acompanhou essa operação deflagrada na quinta-feira? Olha, para nós compreendermos o que está acontecendo, só é possível fazer isso contextualizando o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. O Bolsonaro chegou à presidência da República de uma forma completamente diferente, fugindo aos padrões históricos. Ele não fez acordo com ninguém, com nenhum partido, não tinha tempo de televisão, não tinha recurso. E ele chegou à presidência da República. ele não tinha acordo com os grupos políticos dominantes. Eu me lembro bem, quando ele assumiu a presidência, ele não fez acordo com o Centrão, por exemplo, para governar, ele fez acordo com as bancadas temáticas. Isso resultou, dois anos depois, ou próximo de dois anos depois, numa tentativa de impeachment dele, não sei se vocês lembram disso. Aí ele compôs com o Centrão para conseguir maioria no parlamento. E de lá para cá, o que ficou muito evidente foi o seguinte, esse presidente da República eleito dessa forma, ele não conseguiu se ajustar com o sistema dominante, com os esquemas de poder dominante. Eu me refiro, por exemplo, à Rede Globo, que faturava quase um bilhão de reais por ano com recursos públicos. Ela tem um papel muito determinante ainda na formação da opinião pública no Brasil. E o Bolsonaro tirou e trouxe uma inimizade fatal contra ele. E aí você vai somando uma série de outras situações para chegar à conclusão de que o sistema não engoliu o Bolsonaro, esse sistema que nos governa há décadas e reagiu, resolveu reagir contra ele. Soltaram o presidente Lula numa situação jurídica extremamente questionável. Por quê? Porque tentaram vários nomes, lembram disso? Vários nomes foram tentados para concorrer com o Bolsonaro, só que os nomes não cresciam nas pesquisas. O Lula continuava aparecendo em posição vantajosa. Então entender a única forma que nós temos de reagir ao Bolsonaro é soltando o Lula. Esta é a razão real. Esses argumentos jurídicos utilizados, todos eles são sofríveis. Soltaram como parte de uma articulação política no sistema. E de lá para cá trabalharam, ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral trabalharam de maneira articulada em favor do Lula e contra o Bolsonaro. Só não ver isso quem não quer. As decisões reiteradas, repetidas, sempre favorecendo um e prejudicando o outro. Então aí eu poderia citar aqui algumas dessas decisões que isso é muito evidente. Então houve uma atuação e, aliás, durante o governo inclusive do Bolsonaro, você vai perceber que as decisões eram assim, não deixava o homem governar. Decisões toda semana, uma, duas, três decisões contra o governo partindo do STF. Eu até chamo atenção. Nesse primeiro ano de mandato do Lula, quantas decisões ministros do STF proferiram contra o governo Lula? Nenhuma. Ora, gente, tá claro que tem alguma coisa estranha acontecendo aí, errada acontecendo aí. Então, eles resolveram, diante de tudo isso, trabalhar contra ele no governo e trabalhar contra ele nas eleições. Isso suscitou uma indignação muito grande, uma revolta muito grande, um sentimento de injustiça muito grande do Bolsonaro e de seus apoiadores. Eles entenderam que o jogo democrático não estava sendo jogado da forma legal. Essa é a percepção dos bolsonaristas. Concorde você ou não, eles têm essa percepção. Eu tenho essa percepção. Certo? Inclusive, sofrendo hoje perigo por dizer isso. E aí, nós estamos numa democracia. Certo? E aí, o que aconteceu? A coisa foi chegando num extremo tal, os bolsonaristas, o Bolsonaro, foi sentido de uma forma tão atacado, injustiçado do ponto de vista legal, do ponto de vista inconstitucional, que eles entenderam que nós temos que fazer alguma coisa. Eu imagino, isso eu não acompanhei de perto, não posso falar categoricamente, mas eu imagino que se pensou, se discutiu, eu me lembro bem que se discutiu no Brasil, Daniel, a questão da aplicação do artigo 142. Essa discussão foi pública ou não? Foi. No parlamento ela foi discutida, na imprensa ela foi discutida, juristas de um lado disseram uma coisa, juristas do outro lado disseram outra coisa e essa discussão estava dentro do governo. Então, eu imagino que essa história que eles estão dizendo, que o Bolsonaro tentou um golpe, na verdade, é uma narrativa criada. Eu que milito no partido, no PL, sou próximo de parlamentares do PL, converso com pessoas que conversam diretamente com o presidente, eu sei, com convicção, que uma tentativa de golpe nunca passou sequer próximo do pensamento do Bolsonaro e dos seus apoiadores. o que nós tínhamos como perspectiva era estão rasgando a Constituição Federal todos os dias e a Constituição Federal garante, oferece medidas a um dos poderes para ele tomar, para garantir o retorno dos poderes, do equilíbrio entre os poderes. Quando um poder desequilibra essa balança, o outro tem o direito constitucional de tomar medidas para que isso interrompa. Não é que o governo, alguém quer implantar uma ditadura, não, não é isso, nada disso. O que a gente quer ou queria era que os poderes ou o equilíbrio entre os poderes, a separação entre os poderes fosse respeitada, que é garantida na Constituição. Então, eu imagino que se discutiu isso em algum momento no governo Bolsonaro e eles estão chamando esta discussão de tentativa de golpe. Discussão esta, que é uma discussão jurídica, inclusive, e um dos juristas, talvez um dos mais respeitados do Brasil, que é o Ives Gandra Martins, que ajudou a elaborar o texto constitucional defende essa tese. E aí, vocês querem chamar isso de tentativa, eles, né, querem chamar isso de tentativa de golpe na construção, isso é apenas a construção de uma narrativa. O Lula já dizia isso, né? Nós temos que saber construir a narrativa para que o Bolsonaro nunca mais seja eleito. É isso que está acontecendo. Nesse caso, essa operação, inclusive, concluindo, é parte desse conjunto todo. Doutor José, nós, de forma muito recente, vimos a absolvição de um ex-presidente, ora-presidente, sobre a alegação de incompetência por questão de foro. E aí, se anulou o processo e o tornou inocentado e elegível. Não dá para ignorar as provas construídas, tudo aquilo que foi trabalhado de forma muito cuidadosa pelos responsáveis, pela investigação, sem entrar no mérito da decisão em si. Mas o fato que tudo aquilo que foi evidenciado no inquérito policial, no procedimento policial, que foi carregado aos autos através de provas, coleta de depoimentos, delações e etc., nos conduzem ao entendimento de que houve o locuplantamento, houve uma infinidade de ilicitudes praticadas por aquele governo e aqueles que daquela administração participaram. Nós não estamos repetindo esse mesmo feito e defendendo das mesmas formas ao admitir que, olha, nós estamos sendo vítimas, mais uma vez, de perseguição política. Nós não estamos afastando a nossa natural e necessária isenção nessa análise ao fazer esse julgamento. e aí eu chamo atenção porque o que foi colhido, e eu só posso dizer com base naquilo que está sendo noticiado, porque eu não tive, por óbvio, acesso ao inquérito, que é de natureza sigilosa, mas o que se vê nas mídias é que havia um decreto já decretando o estado de sítio para que a GLO, que é a garantia de lei de ordem, fosse estabelecida, inclusive com prisão de ministros. Então, fora isso, há vídeos também, esse vídeo está público, está nas redes sociais, está em todos os canais, dando notícia de uma tratativa gravada e amplamente noticiada onde se discutia a forma com que isso se daria. Isso não traz para a gente a noção de que seria uma afronta ao Estado democrático de direito, que a gente estaria afastando aquilo que a gente defendeu por tantos anos e de maneira tão veemente e que nos é uma conquista tão cara? Bem, a responder essa pergunta me exige inclusive de fazer outra. O que você acha que o artigo 142 da Constituição Federal quer dizer quando diz que um dos poderes diante da afronta às leis, à Constituição e à estabilidade democrática pode convocar as forças armadas para resgatar a legalidade e a democracia? O que o artigo 142 quer dizer com isso? Eu vou te responder e vou te devolver outra pergunta. Eu acho que nós temos que tratar as instituições como instituições e assim, não estou defendendo partido nem ainda, nem B e nem grupo nem A e nem B porque os dois do meu ponto de vista merecem críticas. Tenho minha convicção de que um foi inúmeras vezes melhor do que o outro e até aqui não tenho dificuldade nenhuma de fazê-lo. Eu acho que o governo, o último governo foi melhor do que os anteriores, marcados pela era do PT. Essa é a minha leitura. O que não o torna, o que não o torna de forma alguma isento de falha, cometer inúmeras falhas e absurdos. E eu acho que uma das falhas cometidas pelo último governo foi colocar a instituição, as instituições menores do que o próprio nome de cada um dos seus representantes. O presidente parece que colocou o país menor do que o seu próprio nome e o STF o faz também de maneira corriqueira. Todas as vezes a gente vê os ministros se falando, falando muito mais de acordo com aquilo que defende do que a própria entidade, que a própria instituição. Então, quando eu entendo que a gente há esse rompimento que não poderia haver jamais, eu acho que essa liturgia entre as instituições deveriam ter sido preservadas e os seus representantes afastaram que isso acontecesse, acabaram dando, abrindo precedente para que essas insurgências acontecessem. E quando acontecem essas insurgências, a gente, por aquele senso de justiça que você falava que o STF teve, ao dizer que isso ou aquilo seria de acordo com o princípio. A gente faz agora sobre o ponto de vista do poder executivo. Eu entendo que o meu senso de justiça era um motivo suficiente para poder estabelecer uma GLO, que é o que o artigo 142 o faz. E seria suficiente eu falar que é razão suficiente para eu estar de sítio no país? Veja bem, veja bem. A minha pergunta é porque, na verdade, o texto legal está lá. E ele tem um contexto, ele tem... Alguém escreveu, eu fiz direito, acho que o senhor também fez, vocês fizeram, e a gente sabe que existem princípios de interpretação da norma. E um dos princípios de interpretação da norma que está jogado na lata do lixo é procure saber qual era a intenção do legislador quando ele elaborou esse dispositivo. Isso é um princípio de interpretação da norma. Certo? Então, a minha pergunta é o que o artigo 142 quer dizer? Porque se a gente não resolve isso, a gente fica sempre no campo da subjetividade. É preciso ter clareza do que isso quer dizer. E aí vem a nossa interpretação, vem a interpretação do Ives Gandra, que é uma boa maneira da gente procurar saber o que ele quer dizer, porque ele ajudou a elaborar. É qual o autodonto de projeto, né? Isso. Então, na interpretação do Ives Gandra, porque interpretação tem para tudo, concorda comigo? As influências ideológicas no olhar das pessoas sobre a realidade acabam interferindo nas interpretações. Agora a gente tem que olhar o seguinte, o legislador, quando elaborou esse dispositivo, tinha qual propósito? E aí o Ives Gandra explica isso. E o que ele explica está coerente com a visão que o Bolsonaro e os bolsonaristas têm de como poderia ser utilizado esse dispositivo. E aí é bom, inclusive eu sugiro aos nossos telespectadores que procurem na internet, essa fala, o Ives Gandra tem uma fala longa onde ele explica isso tecnicamente. E passa longe da implantação de um regime autoritário, de um regime de exceção no Brasil. Passa longe. Na verdade, o Ives Gandra, assim como eu, abomina qualquer tentativa de implantação de regime autoritário no Brasil. Percebe? Então, mas não, vocês estão querendo implantar ditaduras. Aí ficam repetindo isso na construção de uma narrativa, na tentativa de construir uma narrativa que desqualifique democrática. Eu lhe faço uma pergunta pontual, você acredita nas urnas eletrônicas no sistema de votação brasileiro? Essa pergunta é muito boa e ela me oferece uma excelente oportunidade para contestar... E até isso que a gente está aqui a fazer, né? Contestar. Boa, gostei. Essa fala. Na verdade, gente, o que é um sistema eletrônico? Você confia em sistemas ou desconfia de sistemas eletrônicos? Não. Eu desconfio dos operadores dos sistemas eletrônicos. É preciso dizer isso. Porque fica parecendo, né? Vocês são dinossauros atrasados que não acreditam na tecnologia. Ora, não se trata disso. Na verdade, a desconfiança que se tem hoje no Brasil, de boa parte da população é. Quem opera as urnas eletrônicas é confiável? Tem tido uma postura imparcial na condução do processo? Eu posso dormir tranquilo e sossegado? Aí cabe discussão. Aí cabe discussão. É esse o ponto. Então, o que se procurou no Brasil, que foi impedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque já havia maioria no Congresso para garantir essa sensação de segurança e transparência, que era o voto digital com comprovante impresso. Projeto esse que já estava em implementação em 2016 pelo STF. E eles voltaram atrás e nunca explicaram por quê. E foram trabalhar contra a aprovação dentro do Congresso. Isso tudo vai somando como suspeitas, como desconfiança. Talvez nem tenha acontecido fraude. mas a postura dos condutores do processo suscitou uma profunda desconfiança em grande parte da população. Esse é o X da questão. Enquanto esse assunto não for tratado com seriedade, com compromisso com a verdade, não se enganem. Parcela significativa da população vai continuar desconfiada. Isso não é bom para a democracia brasileira. É preciso que as pessoas tenham compromisso com a transparência total. Eu penso que quando alguém desconfia de mim se eu estou fazendo o que é correto, eu sou a primeira pessoa a falar venha para cá. Venha ver. Venha ver o que eu estou fazendo. Faça questão que você entre e veja. É assim que procede quem age com lisura. Agora, quando começam cala a boca, você não pode questionar, você não pode falar, é um absurdo o que você está falando. Começam a fazer isso? Você acha que isso melhora o clima ou aumenta a desconfiança? É esse o xíclico? Eu queria só chegar num ponto ainda sobre a questão da operação e do que foi divulgado até então, é bom dizer, na imprensa, porque como o doutor Caio disse, nós não tivemos acesso aos autos por ser seguido de justiça, então estamos falando no que está divulgado, no que está sendo divulgado na imprensa. Eu queria chegar num ponto que eu acho fundamental sobre a sua fala quando você disse que a ideia era utilizar um artigo constitucional para evitar o que na visão do ex-presidente era um crime que estava acontecendo praticado por ministros do STF. Se era, sim, respaldado por juristas como você citou o Ives Granda, respaldado por um governo eleito que tem apoio popular, o porquê, sim, ele não fez, então? Essa pergunta também é excelente. eu aprendi lidando com o direito inicialmente e depois com a política que existe uma diferença muito grande entre o mundo do direito e o mundo dos fatos. Então, às vezes algo é viável do ponto de vista jurídico, mas não é viável do ponto de vista fático. Por que que eu digo isso? É porque uma medida como essa, Daniel, ela exige uma certa acomodação das estruturas de poder do país nesta direção. Não basta só a lei dizer. Eu costumo relatar alguns casos, por exemplo, o impeachment do Fernando Collor e da Dilma. Peraí, por que que eles foram impeachment? estimados porque eles cumpriram a lei? O Collor foi inocentado depois da acusação. A Dilma recentemente também. Não foi uma questão essencialmente de descumprir a lei. É que houve uma convergência dos principais pilares de poder do país naquela direção e fez. Certo? E o que que eu chamo de pilares? É importante porque o que eu chamo de pilares do poder no Brasil, vocês vão perceber que nem é algo escrito nas leis. Sabe quais são os pilares? Necessariamente, porque tem alguns que estão sim. Os pilares do poder no Brasil são Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Exército Brasileiro, Supremo Tribunal Federal, Grande Mídia, Governadores e o Povo. São esses oito. Se houver convergência da maioria desses pilares numa direção, a legislação se torna secundária. É assim que aconteceu a implantação do regime de 64? Se você for observar, em 64, desses oito pilares, só dois foram contra a implantação do regime militar, o STF e a presidência da República, que era o Daniel Goulart. Todos os outros seis pilares estavam a favor da implantação do regime militar. Assim acontece no impeachment do Collor e assim acontece no impeachment da Dilma. Então, se não há convergência da maioria desses pilares, não interessa na prática o que a lei diz, não vai acontecer. Então, e aqui na minha visão, foi o grande erro do Bolsonaro, um dos grandes erros do Bolsonaro. Ele não saber fazer essa análise de conjuntura, de viabilidade, do que ele estava propondo. Eu nem posso falar que ele propôs, porque isso foi uma discussão que não veio a público diretamente. A gente ficou sabendo... Mas hoje a gente sabe que ele inclusive fez alterações no texto da minuta. então ele tinha noção e ele participou da construção desse documento. Segundo os documentos. Segundo o que estão dizendo, eu ainda não tenho segurança para afirmar isso, mas houve uma discussão interna dentro do governo acerca dessa possibilidade e isso não era viável. Eu sempre disse, sempre entendi que qualquer ação nessa direção não se concretizaria, não era viável. Basta você olhar, olha só, isso aqui é muito interessante. Tá, a presidência da república concorda com essa ideia, mas e o presidente da câmara concorda? Não. O presidente do senado? Não. O STF? Não. Os governadores? Não. A grande mídia? Não. Não vai acontecer. O exército? Entende? As forças armadas. Então, não vai acontecer. Na minha visão, o Bolsonaro já deveria ter tido a sensibilidade, a inteligência política para entender isso. porque o ambiente estrutural do poder no país jamais conciliaria nessa direção, entende? Então, não é possível. Eu sempre entendi, por exemplo, aquela história do pessoal ir para a porta dos quartéis, quem me acompanha sabe que eu sempre me manifestei contra aquilo. Porque eu sei que não é assim, não é a pessoas, um grupo de mil, duzentos, ir para a porta dos quartéis que vai resolver alguma coisa. O jogo do poder não acontece aí. Certo? Ou você entende esses oito pilares e que eles é que são os determinantes e qualquer medida no país precisa ter uma convergência da grande maioria deles para acontecer ou não vai acontecer. dentro da sua fala possível mais inviável e dentro da sua fala impeachment possível do ponto de vista jurídico e inviável do ponto de vista prático do ponto de vista fático. Só para não ter que recontextualizar todo mundo não é estendendo aqui acho que o nosso tempo não nos permitirá. Mas dentro dessas duas dessas duas nuances não seria mais viável e assim também possível ao falar de impeachment que se algum ministro do STF cometer no excesso que o caminho ao invés de um estado de sítio que é uma não preciso falar do grau de extremidade disso e da repercussão que isso causa dentro de um sistema democrático seria melhor então trabalhar inclusive sabendo que o presidente e a maioria do congresso se está havendo excesso demonstra os excessos e vão participar para o impeachment do ministro. Até porque na prática Não é o caminho? Não, até porque na prática o que nós estamos acompanhando é que o discorrer dessas ações tomadas no governo Bolsonaro elas estão fazendo fortalecer ainda mais os ministros do STF. Nunca na história desse país um ministro teve o poder para poder destituir um integrante do exército do seu cargo. Assim o Alexandre Moraes o fez. Não. Então o remédio ele acabou fazendo com que a doença ficasse maior se é que isso é uma doença. E eu até chamo atenção O poder dos ministros do STF hoje e o Alexandre está deixando isso claro é muito maior do que o governo Bolsonaro entregou. E vou te falar mais a gente está vivendo um momento assim tão estranho estarrecedor que a gente vê agora por exemplo o ministro Alexandre Moraes que naquelas investigações ou vamos admitir que aquilo de fato seja verdadeiro que nos termos do que foi apresentado falava inclusive da sua prisão eu não poderia admitir que o Alexandre Moraes ao meu ver e assim afastado minhas convicções políticas falando do ponto de vista jurídico que ele não pudesse dar para o suspeito ah mas o crime que se alega ou que se discute é de atentado ao Estado Democrático seria seria se não tivesse a possibilidade de dizer que ele fosse vítima de uma eventual prisão vítima de uma eventual prática ilícita o cara aí que vira condutor do processo para mim assim nós vivemos um momento muito mal só um minutinho eu queria fazer vou aproveitar de novo a fala do Caio e vou fazer a minha complementação que eu queria ouvir do senhor especialmente isso que eu vou perguntar primeiro dizer para o Caio que eu acho que na minha opinião isso já vinha sendo feito eu acho que o governo Bolsonaro já vinha tratando de se tentar impeachment mas acabou o governo e não fez não, não mas porque ele não tinha força ele não tinha os pilares ele não tinha a maioria no Senado para fazer isso agora vamos assim é bom lembrar na sua fala que o senador Flávio Bolsonaro o próprio filho do Bolsonaro inclusive era contrário ao impeachment dos ministros e se manifestou dessa forma reiteradamente dizendo que dizendo que votar o impeachment de um ministro nesse momento era pôr fogo no país aspas do Flávio Bolsonaro bom então eu acho que essa questão assim eu acho que não tinha mesmo viés para isso mas ainda que se que algumas pessoas concordem com o golpe não é mas que concordem eu acho que essa palavra golpe realmente eu concordo com o senhor que não existe é igual quando aconteceu o negócio de o atentado entre aspas de 8 de janeiro e chamaram de terroristas e eles chamam o impeachment da dima de golpe também é exato então assim eu acho que esses termos são cunhados pela imprensa e depois fica até eu errei falei inocentado quando na verdade foi arquivamento nós mesmos erramos o Lula não foi inocentado ele foi condenado não na verdade ele não pode mais ser julgado porque prescreveu mas o julgamento que tinha então era de condenação é então assim tem gente que vai acreditar que é golpe e tem gente que vai acreditar no artigo 142 a minha pergunta é na prática se isso tivesse sido levado a efeito o que que ia acontecer com o país por que que eu tô perguntando isso porque é bom pra quem tá assistindo e pras pessoas que querem entender porque como a imprensa bate muito na palavra golpe ao invés de tentar explicar como o senhor tá explicando aqui que tem duas posições e elas tem que tem que ser muito debatidas é elas já vão assim não mas então tá então o estado de sítio é o que é uma ditadura ele toma o poder e manda então o que 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 acontecer é onde é que tá a previsão do estado de sítio não é a própria constituição que tem a previsão então não é isso é na verdade gente é o seguinte eu posso dizer aqui com muita convicção eu participei já participo há muitos anos das manifestações de rua da direita no Brasil sempre estive presente já deve ter sei lá uns oito anos então eu conheço bem como se dava essas manifestações de dentro e eu me lembro já há muitos anos que apareceu manifestantes lá pedindo a aplicação do artigo 142 eu me lembro de uma manifestação especial que aconteceu na praça cívica em que eles chegaram lá com uma faixa enorme pedindo alguma coisa contra o STF nesse nível e tal era um grupo pequeno sempre minoritário é bom dizer isso a imprensa nunca vai falar isso mas as manifestações eram assim 99% das pessoas não defendiam essa tese tanto que a última pesquisa que foi feita há um tempo atrás é tipo assim 80% dos brasileiros repudiam o que aconteceu no dia 8 de janeiro ora então está grande parte dos bolsonaristas aí também repudiando o que aconteceu no dia 8 de janeiro eu repudio o que aconteceu no dia 8 de janeiro percebe? então eu no microfone eles tentaram falar eu neguei a palavra pra eles por quê? porque eu sempre fui contra a construção da narrativa e disputa política nesta direção porque eu tenho noção de como se estrutura o poder no Brasil e eu sabia desde sempre que esta rota era do ponto de vista fático inviável o caminho que poderia surtir efeito embora esbarrasse naquele problema do senado que eu acabei de relatar agora há pouco que são mais de 30 senadores com problemas no STF mas se existia alguma viabilidade pressão popular alguma coisa assim era efetivamente impeachment de ministros e se não tem como fazer hoje porque mais de 30 senadores estão com processos no STF nós não vamos adotar outra medida nós vamos brigar nas próximas eleições para constituir maioria no senado apresentando essa pauta para a população é assim que tinha que acontecer percebe? então deixando bem claro Daniel porque eu estou fazendo uma explanação aqui que eu tenho consciência de que pode ser usada contra mim em algum momento e eu quero deixar bem claro o seguinte eu sou contra sempre fui contra qualquer encaminhamento da aplicação do artigo 142 não é porque eu entendo que não é legal é porque não é viável deixando bem claro do ponto de vista fático do ponto de vista de estruturação do poder no país daí porque a solução seria sim impeachment ou encaminhamento nessa rota que eu acabei de escrever de impeachment de ministros do STF tá mas é isso estamos sem tempo sem tempo então tá queria agradecer muito a presença aqui do Dr. Caio e do Dr. Geraldo como sempre um feliz ano novo para vocês já que agora começa oficialmente o ano do contestando agradecer a presença do Dr. José muito obrigado por tudo parceiro da casa tá sempre lá no TBC Debate aos meios dias ao meio dia com o Rafael Vasconcelos uma honra recebê-lo aqui espero que volte mais vezes olha eu quero ser convidado mais vezes são poucas as oportunidades que a gente tem de conversar como conversamos aqui olha com detalhamento com grau de profundidade no debate as falas são muito curtas né e ela é própria do debate mas aqui eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto na TV como eu nunca falei tá então obrigado pelo convite os nossos interlocutores aqui também muito bem preparados nas perguntas né então estou sempre à sua disposição é isso aí a gente volta domingo que vem então com mais um programa Contestando eu aguardo você aqui na TV Brasil Central e também na TV Assembleia Legislativa Goiás essa parceria de sucesso que traz mais um ano o Contestando para você uma boa noite fiquem todos com Deus e até a semana que vem Tchau 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 Tchau